Bom dia, bom dia galerinha, bom dia diário de bordo, bom dia aos novos inscritos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2016, quarta-feira. Acabei de abastecer aqui o meu carro, botei ali 50 francos de gasolina, tá 1,36 o litro, olha lá, o diesel também tá o mesmo valor. Não se pode fazer comparação, conversão, essas coisas com o dinheiro do Brasil que não dá certo, gente, tem muita, é a chamada conversão burra, não dá pra comparar isso não. Começando a dar uns pinguinhos de neve aí, já deu uma nevadinha hoje. Começando de novo, hoje é quarta-feira, tô indo lá na casa de um amigo meu novo lá em Belmonte, buscar um armarinho que eu ganhei dele. Daqui a pouquinho eu tô de volta aí. Já começou a dar uma levada aí. Vou fazer uma pequena correção aí, nesse vídeo que eu falei sobre o negócio de oficina mecânica, eu acho que eu não esclareci de forma correta o que eu falei, referindo que não tinha oficina mecânica. Na verdade, as oficinas tem, mas digamos que seria como no Brasil, tipo oficina de concessionária. É tudo muito caro, é serviço especializado, os caras trabalham tudo lá, que nem no laboratório, você não vê graxa, você não vê sujeira, você não vê ferramenta, eu não sei, não vê nada. É aquela tipo oficina de concessionária mesmo, entendeu? É bruta. O preço é muito caro e... vou cortar outro caminho aqui. E o preço é muito caro, é tipo um serviço especializado, oficina. O que eu quis dizer é que você não vê oficina assim, uma oficina de fundo e quintal, essas oficininhas que tem no Brasil, bastante em vila, essas coisas. É difícil, você não vê, não pode. Tem que estar tudo muito legalizado, né? Essas oficininhas você não vê por aqui, não. Esse café aí, ó, é muito antigo. Tá vendo ali? Minha esquerda, hein? É um café bem antigo. A retorno aqui, acho que aqui é da retorno, que ali tá bloqueado, pra sair. O pessoal já tá morrendo de frio, hein? Tá a 3 graus. Aí, deu certinho, parece que eu vou por trás lá e voltamos aí. É um colégio, aí em cima ali, ó. Colégio da União. Só passeando os cachorrinhos aí. E eu fico muito agradecido aí, todo mundo que tá entrando novo aí no canal, dá uma olhada nos vídeos antigos, tem bastante vídeo antigo. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem aí no Facebook, o menino conseguiu passar, tirar a carteira aí, vai começar trabalhando com um caminhãozinho no material de construção, fazer entrega de tijolo. É assim mesmo. No começo você tem que ter humildade. O cara te conseguiu passar a carteira aí, mas ele não... Ele passou, mas ele não tem a experiência, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com um truque, esquentar a carteira, pra poder logo pegar um caminhão pra ir pra estrada. Porque você não acha assim uma carreta, você acabou de tirar a carteira aí, você não acha que vai pegar uma carreta logo de cara assim, não, viu? Não é tão fácil não, hein? Então ele vai pegar aí, tirar a carteira, tirou a carteira, agora ele vai aguardar esquentar, né? Vai trabalhar com o truque, entregar tijolo, vai se lascar que nem diz outro. Pensa num carro que te lascou-se todinho, mas é um filho de rapariga mesmo, hein? Tirou a carteira e agora vai... É, funciona assim, tô cansado de falar pra vocês, não é achando que você vai tirar a carteira, a carta E, a habilitação E hoje, e amanhã você vai montar aí num FH, num Highline, só se for teu pai. O dono do caminhão, porque senão vai ser difícil, viu? Então, claro, tem que ser assim, tem que tirar a carteira e morder pela beirada, senão não consegue não. Mas é, é assim que começa, o primeiro degrau é por baixo. Esse cara, pra subir, tem que chegar na... Primeiro, deixa eu ligar aqui um pouco. Aqui onde é que perguntaram, onde é que era o hospital doido? É aí, ó. Olha, ó. Hospital Universitário de Psicologia. Hospital doido, hospital louco. Vocês viram um louco lá debaixo do tapete, né? Então, que ele é um doido varrido. Chique. Vamos lá, vai levar hoje. Começando pesado aí. Tem bastante... Essas fazendas aí, eles fazem muita silagem aí, ó. Tiram muito feno, guardam, né? Pra essa época de inverno, tem muita silagem. Galera, é... Muito obrigado aí, os novos inscritos aí. Vamos... Mordendo pras beiradas aí. Que é a moda de nós chegar aí no... No miolo do queijo. A galinha, vamos lá. Fazendo uns biquinhos aí, de boa, tranquilo. Dá uma olhada aí nos vídeos mais antigos, pra vocês entenderem um pouco... Como que é o funcionamento do trem. Daí vocês vão entender ali... Muita coisa. Tem gente que tá fazendo muita pergunta. Ô, Gemma, como é que foi parar aí? Como é que você foi aí? Tem aí. Eu já fiz os vários vídeos aí, explicando pro pessoal aí como é que é. Então, dá uma olhadinha nos vídeos mais antigos aí, que vocês vão ver. Ó, começou a nevar, então não dá de ver aí no vídeo, né? As falhas lindas de neve. Tá, agora... Um grau. Tem um ventinho hoje, tá bem geladinho, viu? Isso é de boa. Uma profissão que aqui também é muito, é muito bem valorizado, é gari, viu? Gari e esses que trabalham de madrugada aí, cate-marca, a maioria com tudo mecanizado, entendeu? Maquinamento. O cara não fica varrendo com a vassourinha, ele não. Ele cata alguma coisa, às vezes, difícil ali, mas a maioria das vezes... E outra coisa, tem que ter... Tem que ter o permissê. Ou seja, o cara tem que praticamente ser suíço. Não pego qualquer um, não, pra ser gari, não. E ganha muito bem, hein? Eu não sei, mas vou pesquisar. Mas é... Olha... Eu sou arriscado a falar aí de que ganha mais de 5 mil francos, viu? Sou arriscado a falar. Mas eu vou pesquisar, porque sempre tem um boca aberta, às vezes, que já vai falar... Não, esse vídeo... É que eu não tenho bem certeza dele, mas quando eu tiver certeza, eu vou pesquisar pra vocês, vocês vão ver. Olha, galera, esse aqui... Olha, galera, esse aqui que eu falei que é a vinheta, ó. Olha ali, ó. Esse aqui no para-brisa aqui, ó. Olha, pro pedágio. Pra pegar a autostrada agora... Vou dar uma acelerada aqui agora. Tem que entrar já a 90, mais ou menos. Não pode... Entrar a 40 por hora, não, viu? Isso é essa faixa de aceleração aqui, ó. Pra você largar o gás mesmo. Já entrei a 110 por hora, já. É porque a autostrada aqui, ela anda no fluxo rápido. Você não pode... É... Entrar no fluxo devagar e o carro lá não vai reduzir, não, viu? Na verdade, ela reduz, né? Mas eu digo, se você não atrapalhar o trânsito, você tem que entrar já na velocidade do fluxo. Pra evitar qualquer tipo de acidente. Tá? Tá começando a nevar. Tá meio úmido ainda, mas tá nevando. Galera, valeu. Um abraço, tudo de bom pra vocês aí. Pessoal aí que... Procura a frete aí. Dá uma olhadinha aí embaixo. Aí tem o link da Sontra Cargo aí, que é o patrocinador do Diário de Bordo aí. É... Tão fazendo um bonito trabalho aí. Vão aplicar... Vão expandir na mídia. E... Fez parceiro junto comigo. Junto com outros youtubers aí. São patrocinadores do canal aí. Pra poder... A gente divulgar um pouco o trabalho e a... O aplicativo deles aí. Pra quem necessita procurar carga. E etc. E etc. Então, não custa dar uma olhada aí. Certo? Lembrando que o frete... O valor do frete tão estabelecido pra eles. Eles simplesmente... Eles fazem um... Traçam mais ou menos um valor de mercado. Pra que o... O embarcador não se aproveite querendo botar um frete muito baixo. Então dá uma olhadinha no link embaixo aí na descrição do vídeo aí, ó. Que tem o... Que tem o... O site, tem o... O aplicativo pra você baixar pra plataforma Android, iOS, etc. É só clicar em cima do linkzinho aí que vocês vão ver aí. Beleza, galera? Tudo bom? Bom dia. Vamos lá. Vamos subir o morro, hein? Vamos passar o túnel. Vamos chegar até o túnel ali agora. Depois eu desligo. Olha as montanhas lá tão... Até o topo de gelo, hein? Parece que derramaram... Um creme de leite por cima das montanhas lá. É que você aí no vídeo quase não dá dia muito bem. Olha o Peugeozinho. Eu feio esse Peugeozinho, hein, cara? Com certeza é um carro de... Bastante esportivo, mas... É estranho, né? Se eu tivesse dinheiro pra comprar um carro desse, eu não compraria aí. Eu compraria um outro. Mas gosto é gosto, né? Dessa tem alguma coisa diferencial dos outros, né? Valeu, galera! Boa quarta-feira, tudo bom? Bem-vindo ao canal Diário de Bordo e Caminhoneiro. Estamos na Suíça. Nesse momento estamos passando aqui o túnel de Belmont. Próximo a Lausanne. E vou subir ali agora, pegar a saída aqui à direita. E vou entrar na... Dessa... Ali... Letre... Letre... Olha lá, ó. Letre... Deixa eu ver se consigo raspar bem o erro. É... Letre... Letre... É isso aí. Tem que treinar. Letre... Belmont... Letre... Letre... Belmont... Letre... Letre... Por aí, olha ali, ó. Surthier. Surthier. Saída. É, tem que ir treinando, ó. Letre... A direita. Beleza, galera? Bom dia pra vocês. Tudo bom? Sejam bem-vindos aos novos inscritos. Dá uma olhada nos vídeos antigos aí, que eu sempre aconselho. Que sempre vocês vão achar alguma coisinha interessante, hein? Tudio bom.